oi 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 pessoal daquilo martinez para mais um vídeo bem pessoal neste vídeo vou estar aqui a jogar o porro king e antes de mais deram um ban no master e então o que é que eu escolhi vou de garden pronto pá é aquele que eu tenho mais digamos assim confiança para ir ok e já estou a fazer bosta é o hábito mas pronto bora lá então aqui o nosso porro king e é o amig de ouro e e tem que ser bem mais e vai logo é que está aí Ok. Caraca, o que é da confusão para aqui, vai. Que cara é, que é da confusão? O que é isso que é isto? Larga da mão pá! Vou brincar o que? Acosto! Faleo Falei Qualquer Isso Falei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, não sai daqui, mano. Merda! Mas foi, 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 foi! Vou botar só uma torrezinha deles, pá. Tá quase com o caraças também, por isso. Killing Spree. Shutdown. Enemy double kill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. look at my dude gg, subtle que baby eu me ganho entre matar. E isso é? Sim, tá certo. Hier, 경 ¿etá ya sarahn? Quero dos gg-g 알아? O gg o riso, gg Ichi. I hipz gi no paroquinho, mano. É, mesma assim, mesma arrebentar com isto tudo, ah é? Bem, voy a ficar por aqui, new pass'n apesar da sparira buenas sautas das vidas emsuppe. Tchau